Fala gurizada e medonha, sejam todos bem vindos a Remotos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube, hein? O que nós temos aqui hoje? Hoje começando o dia com uma correia dentada que rompeu. Bom, é uma Citroën Picasso e vamos ter que fazer o cabeçote. Começando o vídeo colocando a mão no Picasso. Piadinhas à parte, né? Piadinhas à parte, trocadilho meio ingrato esse. Vamos começar a desmontar aqui o Picasso e vamos acompanhar o que acontece quando se estoura com a correia dentada, hein? E aqui por baixo do carro, né? A gente já começa a notar aí uns vazamentos. Já tem ali, ó, uma coifa rompida. Vamos passar isso aí pro cliente. E aí, bastante vazamento de óleo. Aqui um vazamento na mangueira hidráulica. Não é um serviço que eu faço, mas vou indicar aí um colega pra fazer isso. É isso aí, turma, ó. Mais vazamento de óleo ali, ó. Fechou, ó. Vamos começar a desmontar esse carinha aqui e logo, logo a gente volta aí mostrando mais alguns detalhes. E olha ele aí, turma. Mal comecei a desmontar, já encontro um probleminha aqui, ó. Olha só. O lamentinho sambando aqui, ó. Parte plástica se soltou do metal. Eita, esse aqui vai dar surpresas. Esse carro vai dar surpresas. Vamos embora, vamos continuar. Tá aí, gurizada medonha. O cabeçote tá parcialmente desmontado. Vamos tirar agora o módulo da água desse lado aqui. Tirar essas coberturas todas, né. Tirar a capa aqui assim. Aí só vamos soltar o... esse cavalete. Vamos refazer essa rosca aqui que tá estourada. A chave tá ali posicionada. Vamos ver se a gente pega lá dentro. Ah, não pega ainda. Na câmera não vai ver. Mas já dá pra ver as válvulas todas tortas ali dentro. Lamentável, né, gente. Aquele negócio. Você negligencia uma manutenção de uma correia dentada que você acha que tá caro. Ela estoura, o valor fica cinco vezes mais. É, gente, não vamos bobear com manutenção. Vamos fazer a manutenção do carro, porque depois fica muito mais caro. Então, gurizada medonha, chegando a noite, nossa cena de guerra já é essa aí, ó. O bloco do motor já tá aqui. Já tá sem o cabeçote, né. Aí a gente já começa a ver surpresas, ó. A ponta do cano d'água ali é toda podre já. Toda podre, vazamentos ali. Feia coisa. Já vamos substituir mais uma peça aí que não estava no orçamento. A gente começa a ver aqui, ó. Tudo podre já. Vamos ter que substituir essas peças aí. Mas isso aí, gente. Um carro com mais certa idade, isso é normal. A gente começa a mexer, começa a aparecer coisas que até então não estavam incomodando. Basta você colocar a mão, já era. Já começa. Mas tá tudo certo. Por enquanto, a surpresa é bem pequena aqui. Vamos ver como é que dá o cabeçote? o nosso tonelzinho da motor aqui. Tá aqui, ó. Aqui entortou duas. Aqui entortou bem duas. Aqui as de escape. E essa aqui aparentemente não entortou nada. Ó. Podem ver aqui como tá bem levantado aqui a parte da válvula, né? Essa aqui tá mais ainda. E ali só as de escape, ó. Mas daí a gente se pergunta aqui. Eu tenho aqui duas, quatro, seis, oito válvulas tortas. Tá? Oito válvulas intercaladas. Não são só as de missão nem só as de escape. São algumas de missão e algumas de escape. O que que eu faço? Coloco só as que entortou e retifico as outras? Ou eu faço um serviço bacana e troco tudo? Troca tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai ficar retificando válvula aí que daqui a pouco vai incomodar. Bota tudo novo e deu. Acabou a história. Agora eu vou tirar, terminar de desmontar o cabeçote. Tirar essas polias, essa capa aí. Lava tudo. Tirar o corretor de escapamento e mandar esse carinha aqui pra retífica, né? Enquanto o pessoal retífico dá o trato aqui, eu dou aquele trato ali, encomendo as peças e vamos começar a montar esse carinha. E aí, gurizada mendonha, voltando aqui com a nossa Citroën Qsara Picasso 2.0, 16 válvulas, motor EW10. O que que chegou pra nós aqui, ó? Nós temos as válvulas de admissão da Rio Sulense, oito válvulas, e as válvulas de escape da TACAL, mais oito válvulas novas. Aqui, conjunto de retentor de válvulas aqui, mais retentores do comando, da Eurink. Aquele famoso chapéuzinho, né? Deixa eu abrir aqui. Vocês podem ver aí. Vai tudo novinho. Aqui em cima já chegou pra nós um kit de velas da NGK, válvula termostática MTE, e o kit com a redentrada da Contitec. Ai, Michael, por que que não bota gates? Porque gates e Contitec são boas também, gente. Vamos parar com esse mimimi aí, porque só gates presta, tá? Cansei de botar gates, aí eu ia ficar rangindo. Contitec não. Então, ó, sem mimimi. E aqui em cima, o kit de junto superior da Eurink. Show. O que a gente vai fazer agora? A gente vai limpar esse bloco aqui perfeito. Cabeçote completo, válvulas e retentores nós vamos mandar pra retífica, pra eles dar aquela geral. Montar válvulas novas, mandrilhar, planar, banho químico, trocar vedadores, tudo. E vamos começar a montar esse carinha aqui. Vamos tirar essa válvula aqui, vamos botar válvula nova, e vamos providenciar mais um cano d'água ali atrás. E de boa. Não vai ter problema nenhum aqui. Esse motor vai ficar, ó, 100%. Então, vocês me dão licença que eu tenho que trabalhar. Mas fiquem aí, já tô voltando. Feito, turma. Olha aqui, ó. O bloco do motor já tá limpo. Tá aqui a junta da Eurink. E ela vai assim, ó. Cachorra junta nos guias. Beleza. Agora a gente vem aqui na bancada. A gente tem ali, ó. As válvulas da frente são as que estão entortadas, de trás estão inteiras ainda. Mas substituímos todas. Kit correr da Pontitec. O restante das juntas do kit aqui. Cabeçote. Ficou muito bonito o serviço. Vou botar aqui. E aqui em cima nós temos o restante. Válvula termostática, jogo de vela, pulha, damper. Todos os parafusos limpos, escovados e bonitinhos. As capas. Coletor de admissão. Alguém já andou botando um corpinho aí de desmanche. Mas tudo bem. Tranquilo. Tá aí, turma. Olha só. Parafusinho de escape ali, ó. Bem escovadinho, hein. É isso aí. Vamos começar a montagem do cabeçote. E quando eu começar a sincronizar esse cara aqui, eu volto aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, turma. Fazendo sincronismo aqui da nossa Picasso. A correia ali, ó. Vamos ver. Já está no lugar. Só quero ter uma opinião aí para o pessoal, ó. Olha essa luz aqui, ó. Ali, ó. Pelo boroscópio a gente vê exatamente o ponto onde vai a ferramenta, né. Que é aquela meia lua que tá ali, ó. Tá aparecendo. A gente posiciona. E insere a ferramenta que é essa que tá aqui no cano-braço aqui, ó. Insere naquele orifício lá. Vai travar. No carro mecânico, a ferramenta vai até o fundo. No carro automático, ela vai só até a metade, tá. Só uma curiosidade para vocês. E olha o quanto ajuda aí um boroscópio nessas horas, hein, turma. É isso aí. Só um aviso para o reparador. Investir em ferramenta não é jogar dinheiro fora, hein. Antes de qualquer coisa, a oficina tem que estar bem equipada. Vamos lá. Vamos terminar de sincronizar o carro aqui. Na verdade, ele já está sincronizado. Eu só estou conferindo de novo. E começar a montar as capas e o carro... E é isso aí, turma. Correndo no lugar. Os dois pinos de travamento. Lá está o tensor. Vamos ver se a gente puxa lá. Está um pouco escuro. Não vai dar para ver, hein. Faltou luz. Mas a tensão está no correto. E agora é só montar essas capinhas aqui. Botar o suporte. Montar outra capinha de cima aqui. Botar o jogo de vela, água, óleo no motor. E fazer funcionar. Quando voltar aqui, ele já vai estar... Olha aí, turminha. A gregada a Picasso está fora. Por quê? Por causa daquele carinha ali, ó. Esse tubo que vocês estão vendo aí. Tubo d'água aí. A gente não conseguiu original, só paralelo. E ele vem com as extremidades muito mais largas que não necessário. Então a gente tem que fazer um retrabalho aí para poder encaixar e vedar tudo certinho. Só que, para trocar esse tubo, você não tem acesso se o agregado estiver no lugar. Tem que remover todo o agregado para a gente poder trabalhar aí com o mínimo de conforto possível para conseguir trocar esse tubo aí que já deu trabalho para entrar por vir com a medida errada. É esse pessoal que fabrica a peça paralela aí. Mas deu tudo certo agora. Vamos seguir na montagem aqui. Deixou, turma. Está aqui, ó. A Picasso já está montada, funcionando, tudo tranquilo. Sente só o funcionário da criança. Vamos lá dar uma olhada no scanner e a gente vai conversar aí. Está aí, turma. Quase tudo em verdinho. Só o tempo de injeção e pouca coisa alterado. Mas também temos aqui uma sonda que se mantém aberta. Então, mais uma manutençãozinha na injeção eletrônica e vai ficar 100%. Vamos conversar um pouquinho com vocês. Fechou, então, turma. O carro está pronto para entregar. Nosso cliente já está aqui, mas está com vergonha um pouquinho. Não tem problema. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário, deixa o like. Recomendo o vídeo aí para um amigo que esteja precisando. E até o próximo vídeo.